É, tô pagando o meu preço Não reclamo, pois sei que eu mereço Seu desprezo, mas escute aí Me dá só um segundo, depois pode ir Vamos lá então, deixa eu falar Você pode não acreditar Depois de alguns deslizos que dei E deixando o mal, errei, eu sei Mas, sempre quis te ver bem Mas, mesmo estando nos braços de alguém A melhor sensação Sempre era chegar e receber um beijo seu Pode me xingar se quiser Que eu mereço e te dou o direito E toda a razão Nesse mundo frágil do seu jeito Mas que fique claro Bem mais do que claro Eu te amo, pena que ninguém é perfeito Mas, sempre quis te ver bem Mas, mesmo estando nos braços de alguém A melhor sensação Sempre era chegar e receber um beijo seu Mas, sempre quis te ver bem Mas, mesmo estando nos braços de alguém A melhor sensação A melhor sensação Sempre era chegar e receber um beijo seu Pode me xingar se quiser Que eu mereço e te dou o direito E toda a razão Desse mundo frágil do seu jeito Mas, que fique claro Bem mais do que claro Eu te amo, pena que ninguém é perfeito Sempre quis te ver bem Sempre quis te ver bem